Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês um inbox deste lustre maravilhoso na cor ambar. Esse aqui é o de 45 centímetros. Nós colocamos ele numa altura de aproximadamente 80, 85 centímetros, tá? Do teto até a extremidade. Vou mostrar para vocês. Ele tem 5 lâmpadas e vem com estes pingentinhos que são todos em cristais, tá? Eles vêm desmontados, a gente monta direitinho, mas é bem fácil, que dá todo um charme para o lustre. Aquela parte interna, como vocês podem ver, é espelhada. E o globo dele aqui tem 45 centímetros. Gente, agora eu vou mostrar para vocês. Ele é aceso. Olha que espetáculo este lustre, tá vendo? As lâmpadas são numa cor amarelo quente. Incrível. Gente, é um lustre que vale super a pena, dá todo um charme no lugar, tá vendo? Que você vai colocar. Aqui a gente tem esses spots na cor branco neutro, tá? Para equilibrar com a cor das lâmpadas do lustre. Agora é a perfeição deste lustre, gente. É incrível mesmo. Ele é muito bonito. Uma peça super sofisticada. Vale muito a pena você adquirir e ter aí na sua casa. Agora eu vou mostrar para vocês como que ele compõe com o ambiente, tá vendo? Olha só. Aqui a gente colocou numa altura, assim, agradável com a mesa. Mas aí na sua casa você coloca de acordo com a sua necessidade, tá? Esse cabo dele, os cabos de aço que vem nesse lustre, tem um metro e meio de altura. Como eu falei, aqui a gente colocou com cerca de 85, mas você pode regular de acordo com o que fica melhor aí para você. Então, vamos lá. Então, vamos lá.